Em todo o estado, a Polícia Militar de Minas Gerais, os comandos da polícia, deram início a uma operação de proteção escolar. É uma ação estratégica e integrada que busca garantir a segurança e o bem-estar da comunidade escolar, combatendo e prevenindo a violência e também promovendo a cultura de paz. Sobre esse assunto, a gente conversa com o repórter Miguel Braz ao vivo, que tem outros detalhes, Miguel, dessa ação da polícia, que inclusive as notícias de possíveis ataques em escolas de Governador Valadares e de outras cidades mineiras, que assustaram muito a população. Boa noite. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do MG Record. Este foi um dos fatores que ajudaram a polícia a lançar esta operação em todo o estado de Minas Gerais. De acordo com a PM de Minas Gerais, o policiamento preventivo e ostensivo será realizado próximo às escolas. O objetivo é dar mais segurança aos estudantes e também aos profissionais da educação. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado, o coronel Rodrigo Piazzi, participa conosco, dando mais detalhes sobre a operação. Vamos acompanhar. Os últimos tristes acontecimentos deixaram a comunidade escolar, os pais ansiosos e com certeza entendemos isso. E o governo de Minas Gerais, por meio de todos os órgãos que compõem a segurança pública, está lançando a partir de hoje uma série de atividades que visam potencializar a segurança, a sensação de segurança e garantir a incolomidade das nossas crianças. Por meio da Polícia Militar, o governo está implementando hoje uma operação que visa a visitação de todas as escolas públicas, estaduais e municipais, num primeiro momento. No segundo momento, também as escolas de iniciativa privada, para ampliarmos essa segurança e identificarmos os pontos falhos de segurança e buscarmos soluções mais adequadas para evitar que acontecimentos como o da semana passada sejam registrados aqui em Minas Gerais. Muito bem, Saulo. Ainda de acordo com a PM, os militares devem visitar todas as escolas do Estado. E esta operação também conta com a participação de alguns órgãos, como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, as Secretarias Municipais de Educação, as Superintendências Regionais de Educação e outras instituições. Eu volto com você, Saulo.